a sugestão de como tem que estar o seu cronograma de estudo agora nessa reta final para o concurso de sexo na reta final de poucos que você deseja como que é interessante está o cronograma de estudo muita gente se pergunta por será que tem que continuar ainda vendo matérias lendo livros parte do exercício somente então eu vou passar a minha analogia né totalmente sistema sempre que eu passo aqui galera é analisado posso falar aqui bem coloquial mas tudo é bem analisado e é dotado de experiência experiência própria porque eu mesmo já passei nessa prova deixou sexo tá e posso muito feliz presentes hoje então vamos lá mas antes me siga aí tá inscreva no canal me siga compartilha com seus amigos vão fazer esse vídeo crescer esse canal crescer aí pô para crescer que eu quero produzir mais não dá tem que montar meu ambiente meu cenáriozinho top né mas para mim conteúdo conteúdo fala muito alto vamos lá o cronograma de estudo como é que ele tem que estar na reta final reta final você tem que focar agora em resolução então a minha sistemática o que é decorar exercícios você tem que botar com meta o que pô cara minha meta é conseguir gabaritar as três provas anteriores da espéciex ou da esa e pô mandar benzão nos simulados do meu cursinho que eu faço então se você por exemplo é aluno do curso patriota família patriota sei lá qualquer outro curso que você faz tu pega as formas anteriores do lado e bota com o momento gabaritado mas eu vou gabaritar tentando fazer não obviamente você tentou fazer um gabarito não tem problema você já sabe a resposta então você vai gabaritar em cima das pessoas que você já sabe porque o que você não decora ter nativo se decora a resposta que automaticamente aquela resposta virou uma questão eu sempre batendo isso nos meus vídeos outra coisa interessante é porque o seu cronograma ele tem que estar dividido em atividade física você vai deixar de fazer atividade física durante a semana obviamente que não vai ser todos os dias três vezes na semana você dá a sua corrida segunda quarta sexta tá e todos os dias domingo a domingo flexão barra e abdominal tem que sair tá dentro daquele cronograma você vai estudar história por exemplo duas horas você vai fazer o que você vai pegar ali algo a continuar prosseguindo porque você não fechou edital então tem que continuar no processo de seguir o edital então vai assistir aula do professor professor deu aula dele ali você vai fazer o exercício da aula dele tá se exercício de fixação seja o que tá no livro seja do simulado seja da lista de exercício tá tudo bom então e aí seguiu a próxima tela você vai tirar dentro do quadro horário galerinha todos os dias você vai tirar o quadro horário pelo menos uma hora ou duas horas eu tô falando aqui para quem não trabalha tá eu não ia para todo mundo que se você tiver quem trabalha e quem estuda se você tiver quatro horas tá tá sobrando tira pelo menos uma hora tá para você fazer o que montagem do seu bisurômetro tá bisurômetro que que é isso é onde o seu papelzinho divisos você vai colocar ali todas as fórmulas né que você tá em cabeça pensa ali regrinhas vai pegar uma folha folha a quatro é papel a quatro vai dobrar no meio assim uma base menor né dobrar ele vai ficar compridinho e você vai ficar escrevendo ali ó matemática conjuntos regrinhas básicas dos reais é para isso pá números inteiros função primeiro grau segundo grau complexa inversa fim babá 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 colocou matriz a minha base não sei que papá você vai escrever e tenta fazer muitas vezes coisas da sua cabeça que você não foi lembrar você consulta o livro ou se você não for lembrando chama o professor da família patriota lá no plantão de dúvida que ele te responde química mal cálculo estequiométrico tal tal você vai bater no seu sentir uma hora disso para você ir desfragmentando a sua mente e organizando né as suas fontes de consulta as suas gavetinhas mentais beleza isso é muito interessante e outra coisa muito interessante simulado você não tem que fazer todos os todas as semanas então nós tem que literalmente parar na mesa tá botar para você conseguir primeira prova ou no computador no celular no suporte do celular igual tem que pagar 20 reais da nossa seguir para bota o seu suporte abre a prova como escreveu no caderno para entrar também começa a fazer o simulado marcando tempo para você aprender a administrar e como é que fica legal você vai levar a garrafinha de água para deixar seus materiais todos prontos né povo de chá vou levar uma caneta azul uma preta não vou levar a dois preto leva dois preto na garrafinha de água caraca eu tenho eu tenho rinite vai levar o leu soro ahhh meu meu Deus soro cara aí vou levar o leu soro pá levei o leu soro pá e por aí vai você vai montando aí o seu seu material e faz a prática ou será que eu consigo aqui eu fico de boa confortável a roupa a camisa que será que a gente vai levar uma camisa de modelo da fide de algodão é da calça tipo de calça voa de pano e tal tênis confortável você tem que se estudar para você chegar ao dia da prova tranquilaço velho posso tentar aquelas quatro horas e meia de guerra para você conquistar sua vitória tá bom estamos juntos para ter feito sentido para você e né me acompanhe para mais informações abraço fui